Regaça, chapa, som do paredão, chapa, do senso nosso aí, papão Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá já parada de caixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, vai jogando a raba, eu cheguei no piseiro, vai Já parada de caixar, se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada E o paredão, ela vai jogando a raba, eu cheguei perto dela, eu mando a dela sentada Vou olhar pra rabada dessa safada Para de olhar pra mim, assim, se não me engana é o fã Se eu gosto de ter, sei que eu faço gostosinho, não me alí, não me alí Olha, não pega ação, pega ação Deixa eu, deixa eu, deixa a noite toda, hoje eu sou sua garota E você é meu pote Tchê!